Senhor, eu peço a presença dos anjos, para que as nossas famílias sejam famílias harmoniosas. Que os pais tenham coragem de exercer o papel de pais na educação dos filhos. Que a nossa família se torne um grande exemplo vivo da presença de Nossa Senhora, da presença de São José, da presença do Menino Deus nas nossas casas. Por isso, com humildade, eu digo, ajuda-me, eu preciso. Eu não sei educar da forma certa, mas eu quero aprender. Me ensina, me apresenta os caminhos, me abre os passos, os caminhos, o horizonte. Me ajuda a ver como é que eu faço para ser um bom educador. Em família, com os meus pais, com os meus filhos, com os meus netos. Eu peço, me ajuda Senhor, me dá sabedoria. Amém. Amém.